Qual é a real situação da pandemia de covid-19 no país? A queda nos números de internações pode sinalizar que caminhamos para o controle da doença? Especialistas atribuem a queda ao avanço da imunização, em especial das doses de reforço e em crianças neste atual momento. Levantamento da Fundação Oswaldo Cruz apontam para alta eficácia das vacinas e de medidas não farmacológicas. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com José Gomes Temporão, que é professor médico-sanitarista e que foi ministro da Saúde. Boa noite, professor Temporão. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite. Prazer imenso em revê-los. Um abraço para todos que nos assistem. Prazer é todo nosso. E, professor, eu queria que o senhor falasse para a gente aqui, para os nossos telespectadores da TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual, qual o real momento da situação da pandemia que nós estamos passando no Brasil. Muito já se fala, por exemplo, professor, e aí se eu estiver falando alguma besteira que não condizam com a ciência, o senhor, por favor, fique à vontade. A gente caminha de fato para sair da pandemia e entrar numa endemia, por exemplo? Essa é uma análise correta, não deixa de ser correta. Por quê? O que que sinalizaria essa, digamos assim, essa transição do final de uma situação pandêmica e o início de uma situação onde esse vírus, o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, se torna endêmico e vai conviver conosco daqui pra frente, daqui pra sempre. Então, como nós convivemos todos os anos com vários outros vírus respiratórios. O problema são os muitos brasileiros e a desigualdade desse país. Então, à medida que você avança na cobertura vacinal, que você tem um número menor de internações, que o número de doentes graves se reduz e a letalidade cai, isso é que sinaliza o fim da pandemia. Por outro lado, existe esse risco, a hipótese, de uma nova variante surgir em algum lugar do mundo, nós temos um quadro mais preocupante. Agora, a partir do momento que a gente alcança uma grande cobertura vacinal, acima de 80, 90% da população, essa hipótese, essa possibilidade, se reduz bastante. O problema, voltando, é a nossa desigualdade. Vou dar um exemplo aqui. Enquanto em São Paulo, nesse momento, 43% da população já recebeu a dose de reforço, a terceira dose, no estado do Pará, apenas 12% da população recebeu a terceira dose. Então, essa desigualdade entre países, os países desenvolvidos, os países mais pobres, dentro de cada país e entre classes sociais, é um problema que vai fazer com que no Brasil esse processo de transição seja lento e disqual. Sendo otimista, até a metade do ano, nós teremos uma grande cobertura vacinal no país e a possibilidade de que nós, de fato, estejamos no final dessa pandemia, se expresse com mais clareza. Eu sou otimista. Que assim seja, ministro. Que assim seja. Nós torcemos para isso, não é, Thalita? Demais, mas daí eu quero questionar o ministro sobre os números que temos hoje, né? Porque a gente tem uma média agora, nesses últimos dias, de cerca de 300 mortes, né, por dia. Quem são essas pessoas que estão morrendo? Como trabalhar até o final do ano? Você comentou, né, que a gente vai ter um índice vacinal bastante grande. Mas como trabalhar com os antivacinas? Quais são as perspectivas? O que seria normal em relação ao número de mortes causadas pela Covid? Olha só, quem está morrendo nesse momento? Pessoas muito idosas, em idade muito avançada, porque mesmo protegidas com três doses, pessoas de muita idade têm uma capacidade imunogênica menor que a média da população. Pessoas com doenças muito graves, pessoas que estão sofrendo de doenças que deprimem o sistema psicológico, como o câncer e outras doenças, crianças de 0, 4 anos, para essa faixa etária, nós ainda não temos uma vacina disponível. E no caso das crianças com mais cinco anos, a omissão criminosa do governo federal, adiando o início da vacinação, houve interrupção da vacinação em vários estados e princípios, por falta de doses, a disseminação de fake news, o presidente da República, o principal garoto propaganda de fake news sobre vacinas, a ausência de campanhas educativas de mobilização, e por fim, os não vacinados ou vacinados parcialmente, são essas pessoas que continuam morrendo pela doença. Como eu falei anteriormente, há uma grande dificuldade de cobertura vacinal entre estados e regiões e municípios, exatamente nos municípios com mais baixa cobertura vacinal e com mais baixo percentual de população com três doses, é onde nós vamos ter a concentração dos próximos meses ainda de um número de óbitos, que tende a se reduzir no dia em que essa cobertura vacinal avança. Então, infelizmente, nós continuamos sem Ministério da Saúde, sem Ministro da Saúde, na verdade, o governo federal já comprou o tempo todo, nós não temos coordenação nacional, os estados e municípios estão se virando e continuam fazendo um grande esforço para evitar a situação, e nós não temos, desde 2020, nenhuma postura agressiva de coordenação, de articulação, de campanha de mobilização, de estímulo à população para se proteger através da vacinação. Como a população brasileira construiu ao longo de décadas uma grande consciência positiva em relação à vacina, é isso que salvou o Brasil. Sim. Bom, ministro, e chama a atenção que, felizmente, a população não deu ouvidos àqueles discursos antivacinas, àqueles discursos negacionistas que atacavam a ciência acima de tudo. E aí, vários institutos, como os Butantan, a Fiocruz, comprovando a efetividade e a eficácia das vacinas. Mas, ministro, a minha pergunta agora é os desafios para o mundo pós-pandemia. E aí, vamos falar de Brasil, por exemplo. Como, na sua opinião, o que você imagina o Brasil pós-pandemia? Qual será esse novo normal, ministro? É um novo normal que nós temos que nos questionar se ele é, de fato, novo. Vocês devem se lembrar que, em 2020, uma grande discussão que surgiu, meses após o início da pandemia, era de que, considerando a gravidade da situação, os países todos, inclusive os países ricos, ficaram de joelhos em frente à situação tão grave, de que haveria um novo normal, de que haveria uma reflexão sobre a questão da proteção do meio ambiente, do compartilhamento da ciência e da tecnologia para a proteção de todos. Mas o que nós estamos vendo é exatamente o contrário disso. Os países ricos concentraram uma maior quantidade de doses para proteger suas populações. Os países pobres continuam com a cobertura vacinal muito baixa. E nós vamos encontrar no Brasil, primeiro, um, a ciência atacada, desprestigiada e com cortes graves de recursos. E nós sabemos que não há futuro para a saúde e para o Brasil sem uma ciência forte. O SUS, muito qualificado, defendido e compreendido pela população como um patrimônio nacional, mas muito fragilizado do ponto de vista político e financeiro. Uma brutal desigualdade estrutural que se expressa no retorno da fome. Uma fragilidade da questão ambiental. A Amazônia é um celeiro hipotético de milhares de cepas de vírus que circulam entre animais e que podem eventualmente saltar de espécie, que é uma situação complicada. E a ausência, eu diria também, pensando mais globalmente, de uma nova governança global. A Organização Mundial da Saúde não está preparada nem politicamente, nem do ponto de vista de seus recursos, para lidar com uma situação como essa. Se você acrescenta isso, a questão da síndrome pós-Covid, inúmeros estudos já demonstram que um percentual muito grande de pessoas que adoeceram e até pessoas que entraram em contato com o vírus e não tiveram sintomas graves apresentam sinais e sintomas cardiovasculares, neurológicos, psíquicos, cansaço crônico, etc., etc., que vão ainda mais pressionar o sistema de saúde. Então, eu diria que a perspectiva pós-pandemia para o Brasil, para o sistema de saúde brasileiro, é de grande preocupação. Como que vai ser o esquema de vacinação? Como você acredita que será? A gente vai tomar reforço todo ano? Vai ser como uma vacina da gripe? Em relação ao uso de máscara também? Já há uma discussão aqui em São Paulo, o governador falou que depois do carnaval vai discutir abolir o uso da máscara, né? O senhor acredita que é possível a gente parar de usar máscara até o meio do ano? Essa pergunta é muito importante. Sim, nós vamos parar de usar máscara. Mas olha só, eu tenho a impressão de que a máscara veio para ficar em definitivo em relação a uma questão muito séria, que é a seguinte, isso já é cultural nos países asiáticos, né? No Japão, na Coreia do Sul e em outros países, quando você está com um quadro de síndrome de gripe, você não sai de casa sem usar máscara. Você usa máscara em casa, inclusive, para proteger, para não contaminar os seus familiares, se você precisa trabalhar, precisa pegar o transporte público, precisa se deslocar, você bota a máscara. Então, essa questão acho que vem para ficar e é um grande ganho do ponto de vista de saúde pública, né? Especificamente neste momento, sim. Com certeza, nos próximos meses, nós vamos ter várias decisões em São Paulo e em outros lugares sobre a eliminação da restrição da necessidade de uso de máscara, por exemplo, em ambientes fechados e outros ambientes. Então, de novo, a falta de proteção nacional. O que pensa o governo federal sobre isso? Não pensa nada, não diz nada. São Paulo vai tomar a sua decisão, Rio vai tomar a sua decisão, os estados vão tomar, por conta própria, a sua própria decisão. Em relação à vacina só, a vacina vai ser todo ano? Com certeza, exatamente. Então, a tendência é que, como todos os anos, a gente toma uma vacina contra a gripe, a vacina da influenza, produzida pelo Instituto Butantan, a tendência é que a gente tem uma vacina contra a Covid-19. A dúvida é, nós teremos uma única vacina que possa proteger contra os dois vírus? Seria interessantíssimo do ponto de vista de saúde pública. Ela não existe ainda, mas já existem estudos nesse sentido. Uma vacina que possa proteger contra as duas doenças. Ministro, esta semana a gente teve a notícia, a feliz notícia, mais uma vez aí, da ciência, que diz respeito à ciência, que foi a vacina nacional brasileira, produzida pelo Fiocruz, inclusive com insumos aqui mesmo no Brasil. Mas aí, ministro, por exemplo, o Brasil já tem expertise com dois institutos de pontas, fora as universidades federais, que desenvolvem, correm junto com esses institutos, e trabalham em parceria, imagino que devem trocar experiências. E aqui o Brasil, por exemplo, a produção de vacinas. Mas, ministro, me preocupa muito algo que vai além. Por exemplo, o senhor tocou num ponto importante, que diz respeito que a OMS não estava preparada nessa questão para distribuição. Que é essa desigualdade da distribuição de vacinas de forma global. Nós, no Brasil, aqui, felizmente, temos vacinas, América, Europa, mas os países da África, os países do Sudeste Asiático, ministro, como é que fica essa questão na sua avaliação, por exemplo? Você tem razão, o Brasil tem a sorte. A verdade não é sorte. Nós investimos, ao longo de décadas, no fortalecimento do Tantan e da Fundação João da Cruz. A Fiocruz ficou sem uma façanha incrível, no prazo muito curto, e internalizou completamente a tecnologia para a produção da vacina de AstraZeneca. Então, hoje, o Brasil, praticamente, é autônomo, é autossuficiente na produção, inclusive, do princípio ativo. Mas, toda essa questão da produção de vacinas e do contexto pandêmico traz uma outra questão, que é impossível sustentar a atual política de proteção patentária de direitos de propriedade intelectual, que faz com que, numa situação como essa, um número muito pequeno de empresas que detêm o conhecimento produzam e forneçam vacinas para quem pode pagar por elas. Veja, mecanismos da saúde de receberem doações e fazerem chegar essas vacinas a algumas pobres, isso é claramente insuficiente. Nós precisamos construir uma nova ordem internacional. Aliás, só abriu um parênteses. A guerra agora na Ucrânia urge uma nova ordem internacional na economia, no meio ambiente, na saúde, em todas as dimensões. A velha ordem está caindo, está desmoronando. E na saúde isso é muito grave. Então, a África do Sul, por exemplo, conseguiu e está construindo uma planta de produção de vacinas moderna, de RNA mensageiro. O Brasil tem sua estrutura. A Argentina tem estrutura. A Índia tem estrutura. A China tem estrutura. Mas isso ficou muito claro. Foi insuficiente para garantir equidade no acesso às vacinas. E o Brasil pode até cumprir um papel importante. Nós podemos não só produzir para a nossa população, mas fazer parte de um grupo de empresas que compreendam e entendam a vacina como um bem público internacional, mundial. A gente falou sobre o uso da máscara. E tem essa questão também, nesse momento de vacinação e de movimento antivacina, do passaporte vacinal, que é exigido em vários locais, até para que você viaje. O senhor acredita, ministro, que será algo a ser mantido, o passaporte vacinal, a apresentação? E daí, assim, até se estendendo para outras situações. Vai colocar a criança na escola? Vai ter que apresentar com a vacina da Covid também? Você acha que vai se tornar algo comum? Sim, vai ser mantido durante um bom tempo. Por exemplo, hoje ninguém pede o atestado de vacinação contra a gripe, porque a gente toma vacina toda vez. Mas é uma situação distinta, porque a letalidade, a gravidade da Covid-19 mostrou que é muito grave. Então, diz que durante um bom tempo nós vamos conviver, sim, com a exigência de comprovação de passaporte vacinal para entrar em grandes eventos, em ambientes fechados, frequência à escola. É na hora que vai surgir uma outra discussão até quando isso será metido ou não, mas, no momento, nem pensar em flexibilizar essa exigência de saúde do público parece fundamental. Ministro, eu lembro no começo da pandemia a gente chegou a conversar aqui no Revista Brasil TVT, o senhor falou com a gente aqui no Revista, falou no Jornal da TVT também, na Rádio Brasil Atual de Manhã, em parceria com a TVT, e no começo da pandemia tudo era muito incerto, todo mundo falava que não tinha exatidão do que viria pela frente. Passados dois anos de pandemia, ministro, ataques constantes à ciência, o senhor é pesquisador, o senhor é médico-sanitarista, foi ministro da saúde. Como é que o senhor vê lá atrás e agora, ministro? Nós chegamos agora em 2022, grande parte dos brasileiros vacinados, como é que está a cabeça, ministro? Eu acho que a população deu um show, a população mostrou que entendeu e compreendeu que você se proteger, proteger sua família, proteger a coletividade, é a medida mais adequada. Agora, o governo federal, o presidente da República, os ministros do Pazuello até agora, do Queiroga, eles continuaram dando um show de ignorância, de arrogância, de reacionismo, e é interessante, eles são muito coerentes, há uma coerência radical, que se mantém até hoje. Veja que há poucas semanas atrás, o ministro Queiroga divulgou uma fake news de que teria havido, sei lá, quantos mil casos de casos graves em crianças, milhões de crianças que foram vacinadas no mundo inteiro, seria um evento adverso grave. Aquela consulta que ele fez, completamente desnecessária, constrangedora do ponto de vista da ciência. Na verdade, toda a evidência científica estava disponível para que o ministério imediatamente iniciasse uma grande campanha de proteção das nossas crianças. Então, acho que ficou aí, que fica de lição e de reflexão para a sociedade, a sociedade demonstrou uma grande maturidade na adesão à vacinação, e o governo federal, liderado pelo presidente e o ministro, continuaram numa posição retrógrada, negacionista e de impacto negativo, muito grave sobre a saúde, sobre a segurança da população brasileira. Só para encerrar, desculpa, eu sei que não é a sua especialidade, mas eu quero te ouvir, quero ouvir a sua opinião, ministro. O ex-presidente Lula tem comentado em últimas entrevistas que deu, inclusive durante essa semana, sobre, tem feito críticas em relação à gestão do Ministério da Saúde, tem falado, inclusive, que Pazuello devia estar preso pelo que fez em relação à condução da pandemia. Queiroga, com esse atraso na vacinação das crianças, também pode ser responsabilizado pelas mortes, porque uma criança morreu a cada três dias, por conta desse atraso da vacinação de um mês aí, por conta dessa consulta pública que ele fez. Qual é a sua opinião? Você acha que essas pessoas devem ser responsabilizadas pelo que ocorreu aqui no Brasil durante a pandemia? O risco que nós corremos é o seguinte, como nós estamos atingindo uma alta cobertura vacinal e como a tendência de mortes, de internações, de casos graves, reduz, é que as pessoas tendam a esquecer o que está por trás de tudo isso. Nós não podemos esquecer, não vamos esquecer. A CPI da Covid, no seu relatório final, consolida ali um conjunto de crimes que foram cometidos, crimes contra a vida, crimes contra a segurança do país, nós só precisamos atualizar. A CPI tem que ser atualizada porque o conjunto de crimes continua sendo praticado de maneira permanente e sustentável. Então, eu concordo totalmente com o ex-presidente Lula de que nós não vamos esquecer, não podemos esquecer e essas pessoas serão responsabilizadas pelos crimes que a gente cometer. Ministro, agradeço demais a sua participação. Obrigada por disponibilizar o seu tempo aqui para conversar com a gente e trazer tanta informação interessante. muito obrigada, bom final de semana e até a próxima. Eu que agradeço. Abraço, ministro. Até. Tchau.